E a gente segue com a nossa viagem para a Antártica, nós estamos saindo de Pelotas do Rio Grande do Sul, com o destino a Punta Arenas do Chile, que fica na Patagônia Chilena. Essa viagem vai levar seis horas a bordo do Hércules C630. Vem com a gente! Chegamos a Punta Arenas, eu estou aqui às margens do Estreito de Magalhães, via que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. E assim que a gente chegou aqui na cidade, nós passamos de uma conversa da Marinha com os jornalistas. E o Almirante Guida, que é secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, falou que agora que a estação Comandante Ferraz está pronta, a prioridade do programa Antártico Brasileiro é a construção de um navio quebra-gelo, que vai facilitar o deslocamento até o continente gelado. Nós já conseguimos, com o apoio do Congresso e com o apoio do Executivo, recursos para fazer um novo navio de apoio Antártico. Nós estamos iniciando o projeto e a gente espera que, nos próximos anos, nós já tenhamos um novo navio de apoio Antártico, com uma capacidade pequena, mas já de quebra-gelo. Um navio que é IP-6, é um termo técnico, mas está dentro do Código Polar, com a capacidade de quebrar gelo de até um metro, um gelo de um ano, de até um metro de espessura. Cerca de 500 milhões de reais, esse navio.